Nesta quarta-feira, 31 de julho, o Corinthians recebe o Grêmio às 21h30, horário de Brasília, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola na Neoquímica Arena, em Itaquera, São Paulo. O confronto decide quem avança para as quartas de final da Copa Nacional e fatura mais de 4 milhões de reais. O jogo de volta agendado para quarta-feira, 7, sede sem estádio definido. O duelo Corinthians X Grêmio, pela ida das oitavas da Copa do Brasil, terá transmissão ao vivo para todo o Brasil na Globo, pela TV aberta, no Sport TV pela TV por assinatura. Além disso, quem tiver Premier, sistema pay-per-view do Grupo Globo também pode acompanhar a partida. Provável escalação do Corinthians, Hugo Souza, Fagner, Gustavo Henrique, André Ramalho e Hugo, Alex Santana, Ranieri, Ryan Igarro, Ângel Romero e Yuri Alberto. Técnico, Ramon Dias. Provável escalação do Grêmio, Marchesin, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo, Villazanti, Carvalho, Edenilson e Natan, Cristaldo e Soteldo. Técnico, Renato Portalupe. Técnico, Renato Portalupe.